Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wrestling PT, link na descrição. Como vocês vêm acompanhando, provavelmente Undertaker pode ter se aposentado da WWE. E recentemente quem comentou a respeito disso foi seu último adversário na WrestleMania, AJ Styles. O mesmo afirmou que não sabia que aquela luta contra Undertaker seria a última do Dead Man, já que nunca foi lhe avisado. Ele já sentia que Undertaker em breve estaria parando, mas não imaginava que seria naquele combate. E provavelmente sua decisão foi após a luta. Mas é claro que ainda há muitas pessoas que desconfiam que Undertaker não parou realmente. Dentre elas, Booker T. Booker T ainda acredita que Undertaker estará presente na WWE, nem que seja para mais algum momento na WrestleMania. Ou quem sabe Undertaker se convença de ter mais uma luta quando ver o dinheiro da Arábia Saudita aparecer novamente. O fato é que Booker T afirmou que Undertaker pertence ao povo. Portanto, é muito difícil acreditar que um dia ele parará de aparecer para sempre. E quem parece que ainda não se convenceu de investir em Shayna Baszler é o presidente da WWE, Vince McMahon. Desde que a Superestrela chegou no roster principal, vem sendo relatado que Vince não gosta muito do que ela vem desempenhando. E recentemente veio sendo relatado que definitivamente Vince McMahon quer cancelar qualquer tentativa de push para a mesma. E não tem plano algum para ela. Apesar disso, vale lembrar que desde que chegou, Shayna Baszler tem apenas duas derrotas. Uma para Becky Lynch na WrestleMania e também uma derrota no Money in the Bank. E como vocês puderam assistir no último episódio do SmackDown, tivemos então o retorno do Bray White da White Family. O fato é que vem sendo relatado que Bray White a partir de agora deverá passar por algo parecido que Mick Foley passou em sua carreira. É esperado que o mesmo tenha diversas gimmicks diferentes e acabe alternando a presença delas conforme for o show e as invalidades. Portanto, além do retorno do Bray White da White Family, ele ainda deverá estar agindo como o Bray White da Casa Divertida e também o The Fiend. E ao que parece, a situação do Cocada Vitos na WWE vem cada vez mais piorando desde o primeiro caso. Como já havia sido noticiado anteriormente, na semana passada um superstar do NXT em desenvolvimento acabou sendo infectado. A WWE chegou a adiar as gravações dos shows seguintes, mas parece que isso não adiantou muito. Está sendo relatado que mais pessoas de dentro da WWE testaram positivo, inclusive alguns lutadores. Vale lembrar que uma das grandes queixas que estão sendo feitas é o fato de a WWE não permitir a utilização de máscaras por aqueles lutadores que ficam na crowd. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!